Senhores, vamos agora discutir o projeto de lei 113 de 2017, do Executivo Municipal, que abre uma dotação orçamentária na Secretaria do Membê no valor de R$ 450 mil, em discussão o projeto. Peço a palavra, Sr. Presidente. A palavra, hoje sim, o vereador Serginho Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente, nobres vereadores, querida assistência, imprensa, registrar aqui o grande amigo Lucas, toda a equipe aí da imprensa. Bom, Tati, toda a galera, pessoal, quanto importante é esse projeto, quanto é importante essa dotação orçamentária, para começarmos em Cascavel, efetivamente, um projeto que está parado há mais de 20 anos. Já tivemos aí nessa Casa de Leis, em 2014, esse projeto, que tinha também uma dotação orçamentária, mas a lei mudou, foi muito clara, que na verdade a competência não é mais da saúde, e sim da competência agora é do meio ambiente. E com esse valor que o Executivo está destinando agora, de 450 mil, vamos começar um projeto, onde teve aí a participação das ONGs, tivemos aí veterinários, tivemos protetores, vereadores, a equipe jurídica da Prefeitura Municipal de Cascavel, os nossos assessores, todos para que debatessem sobre esse projeto. Então, esse valor de 450 mil é o start, é o começo de uma nova era na causa animal em Cascavel. Então, ficamos muito felizes, porque nós teremos aí agora, efetivamente, um trabalho onde cães abandonados estão aí, e nós sabemos que são bastantes, inúmeros cães abandonados na cidade, mais ou menos teremos aí uma possibilidade de 2 mil castrações, para começarmos em Cascavel, um chamamento com as clínicas parceiras da cidade, que já fazem a sua parte com valor bastante especial. Então, na verdade, essa conquista, eu deixo aqui, aos protetores de Cascavel, as ONGs de Cascavel, onde nós temos aí a ONG Sou Amigo, onde nós temos a CIPA, Cachorros Cascavel, Cachorros do Nivel, Abrigo São Francisco, todos os protetores, doutor Marcelo Rolato, e os demais protetores, que estão fazendo a sua parte. A conta é muito alta, nós sabemos disso também, tem o Fabiano, também amigo aqui do nosso querido Madril, que está nessa causa há quanto tempo, trabalhando imensamente. Meus amigos, e a questão sim também de saúde pública, por quê? Nós vemos aí quantos cães que podem dar aí realmente um surto de raiva, e também de doenças, e com isso pode acontecer também essa doença, na pessoa. Então, na verdade, é uma questão muito importante a Cascavel, e até que enfim, vamos avançar e evoluir. A importância desse projeto, então, peço voto favorável, esse orçamento, já tivemos aqui na Comissão de Orçamento e Economia, onde passamos esse projeto, nesse valor de 450 mil, para que possamos aí dar condição ao prefeito municipal, de fazer o chamamento com as clínicas, e começarmos então uma castração. Primeiramente aí, as famílias de baixa renda, uma parte, então, o vereador Misael. Vereador Jardim, cumprimentar a vossa silência, também o vereador Gugu Bueno, que já na legislatura passada, assentou o seu coração fazer algo tão importante para a cidade de Cascavel, e certamente vai ser algo frutífero. Eu estou aqui com uma planilha da participação do índice ambiental, os valores repassados a Cascavel, através do ICMS ecológico. Não só de Cascavel, mas de todo o Paraná, tem aqui a percentual. Inclusive, nessa casa, a Lei 28.54.98, dispõe sobre algumas diretrizes orçamentárias, nesse sentido. E, vendo aqui os valores, eu acho que esse valor de 450 mil, fica tranquilo para poder fazer esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, e para demais atividades futuras também. Perfeito. Muito obrigado, vereador Misael. Inclusive, passando na comissão dos demais amigos, onde foi, tivemos aí a totalidade dos vereadores aderindo por esse projeto. Estamos muito felizes que estamos começando, efetivamente, um projeto em Cascavel, da causa do bem-estar animal. Então, agradeço, inclusive, a toda a imprensa, que sempre está junto, nos dando suporte. Eu também, o Jardim Lidou, primeiro, vou passar a parte aqui, o vereador Jardim, também, que havia solicitado, e, na sequência, o meu grande amigo também, o vereador Kimazuti. Por favor, Jaime. Obrigado, vereador Serginho. Eu acho que é importante esse projeto, sem dúvida nenhuma, que vem sendo discutido já há muitos anos, e, até por fim, agora, realmente, isso está sendo o papel. Mas eu quero aqui fazer um convite à comissão de meio ambiente, o vereador Mauro e o vereador Misael Júnior, para que você possa fazer uma visita à secretaria do meio ambiente, que acompanhar todo esse andamento desse projeto, até porque, não sei se a secretaria do meio ambiente tem essa estrutura, já de imediato, para iniciar esse trabalho nas ruas de Cascavel. Então, gostaria de fazer esse convite, presidente, e a gente pode, possamos ir lá, então, conversar com o secretário, para a gente fazer os encaminhamentos. Se tiver que solicitar ao Executivo, mais pessoas, eu acredito que uma indicação dessa caso seria interessante. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Agora eu passo a palavra, então, também, mais um tempinho aqui para o vereador Mazuti. Senhor presidente, para concluir, posso? Para concluir, vou passar a sua palavra para o vereador Mazuti, que também pediu uma parte. Obrigado, Serginho, senhor presidente, nobres colegas, vereadores. Eu acho que algo precisava ser feito. Eu acho que os 450 mil é pouco, eu acho que nós temos que pensar em avançar, mas é um começo. Parabenizar o Executivo pela iniciativa, com o Serginho, também, nesta causa. Eu acho que a nossa cidade precisa pensar como um todo. E este investimento vem, muitas pessoas me perguntam, questionam na rua, vocês também, muitos animais sendo atropelados, muitos animais na rua. Isso precisa de um cuidado. E o município tem essa preocupação e nós também gostaríamos que as coisas melhorassem também nesta causa animal. Peço voto favorável também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só para concluir, então, também peço voto favorável aos demais amigos aqui nessa Casa de Leis. Concluído, vereador. Então, vamos à votação, senhores vereadores, do projeto de lei 103-2017. os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Projeto de lei aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.